Poema em linha reta de Fernando Pessoa Nunca conheci quem tivesse levado porrada Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo E eu tantas vezes reeles, tantas vezes porco, tantas vezes vil Eu tantas vezes, irresponsivelmente, parasita Indesculpavelmente sujo Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante Que tenho sofrido enxovados e calado Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel Eu, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes Eu, que tenho feito vergonhas financeiras Pedido emprestado sem pagar Eu, que quando a hora do soco surgiu Me tenho agachado para fora da possibilidade do soco Eu, que tenho sofrido angústia das pequenas coisas ridículas Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo Toda gente que eu conheço E que fala comigo Nunca teve um ato ridículo Nunca sofreu um enxovado Nunca foi senão príncipe Todos eles príncipes Na vida Quem me dera ouvir de alguém A voz humana Que confessasse não um pecado Mas uma infâmia Que contasse Não uma violência Mas uma covardia Não, são todos o ideal Se os ouço e me falam Quem há neste largo mundo Que me confesse Que uma vez foi, viu Ó príncipes Meus irmãos Ah Estou farto de ser-me deuses Onde é que há gente no mundo Então sou Só eu que é vil e errôneo nesta terra Poderão as mulheres não os terem amado Podem ter sido traídos Mas ridículos nunca E eu Que tenho sido ridículo Sem ter sido traído Como posso eu falar Com os meus superiores Sem titubear Eu que venho sido vil Literalmente vil Viu No sentido mesquinho Infame da vileza